Pau, galera inscrita no meu canal do Matheus Ferraz Tá começando mais um Deadly Frog Tá atacando a parte lá Primeiramente, máscara, ok Torte, cadê a chinela? Chinela, por favor, menino A máscara, a máscara Obrigado Boné, quer boné? Boné, boné Boné, ok Que mais? Olha eu com boné, olha eu sem boné Ô, doido, não vai dar pra crescer não Deixa ele tá aqui no YouTube não, sinceramente Olha eu com boné Olha eu sem boné É Santiago, corta bem direitinho aí Não é que diabo? Tem que excluir esse vídeo Vamo levar a câmera só pro povo que vê nós na rua Pensar que nós gravamos pela câmera Só que nós estamos usando, sei lá, poder de vlog Tipo o povo vai dizer Aí tu caba é estourado Tem uma câmera que tá ligado Mas nós gravamos pelo celular mesmo Mano, vou levar a mão aqui na... Será que ele tem que mandar no vídeo? Não Santiago, corta Viu, Santiago? Valeu, Santiago? Que fui, amor Não é pra isso, a mãe ainda quer namorar, amor Puxa, aí tu chama o caba pra dar uma volta aí tu vem desse jeito, é? Puxa, aqui é morar, amor Eu ia pegar Ei, aporritão, manda a galera virar agora pra gente Pra começar o vídeo do Delivlog Cuida que agora vai começar o nosso Delivlog E aí sai meu povo, tá começando mais um vídeo aqui no Youtube Espero que vocês gostem do Delivlogzinho hoje Dá um salve papai Cuida, já comenta, deixa o like, compartilha, se inscreve Eu nunca andei atrás no carro de Serginho Até a mãe dele vem atrás quando eu vou andar mais ele no carro dele Você tá com carai Por que que eu tô atrás aqui? Ô menino Vai, sai Sai, é sério, sai Vou até aqui pelo menos E aí gente, começamos aqui, vamos embora Que besteira Fila Oi É o que? Carona Carona? Carona É o que isso aqui? Carona É quanto assim? Quanta hora? Dez Entra, filho da peste Ei, o que? Tu quer carona? Carona Eita, não Carona, entendeu? Vai, desce, vai Ei, não, tchau Tchau, tchau, tchau Rapaziada, vê só, tamo indo agora resolver as coisas de casa Você lá do lado, fora aí e caia Pera aí menino Vai ter cabinha amostrado, pô Acabou, começa a gravar, esse menino fica Oxi Até minha carteira ficou em casa Eu disse a você que não dissesse mais eu bota gasolina Que você sabe que você não disse lascar Até minha carteira ficou em casa Agora eu Aí parado no posto eu quero ver quem é que vai pagar essa gasolina Matheus, vai Matheus Vai pagar A mulher aí, ó Quanto? Quanto, Matheus? Bota vinte aí Bota quanto? Ei, a mulher aí, ó Tá apertando o preço dela Vai ser aí o motorista aqui Tu vai me pagar, doido Bota vinte, por favor Dez? Vinte Vinte Seja dinheiro Ele vai me pagar, doido Vai Vai não Só se for com chalá, mano Só se for com o cabra Que ele vai me pagar E o dinheiro pra sair do bolso desse ônibus Não inventa mais isso não É sério Eu disse, vamos ficar em casa ou vamos de pé Ninguém quis Menos vinhos Por poucos minutos pra conhecer A química bateu a gente ficou Eu moro na favela Eu moro na favela Eu moro na favela Eu moro na favela Quem vai atender sou eu agora Vamos lá Rei dos acessórios Respeita, meu amigo É sério É sério É igual É igual Tem que fazer a fila Agora menina A indignação aqui tá grande Vem na rua Comprar Um tripé Eu vim na rua pra comprar isso aqui Ó Pra botar aí Pra não ficar mexendo assim pra vocês Aí pronto, vai menina Mostra Ó Película Bota aí, ó Ok Capinha Ok Me dê a benção, vá Me dê a benção O que mais, Daudo? Ainda achou pouco Ainda achou pouco Ota Me dê, me dê Tu é doido, homem E tá errado, é? Que lasca Chegamos aqui Fazer as compras agora, viu? Cuidado Leva ali isso aí, gente, por favor Ou então chama o moto táxi aí Bora pegar um táxi ali, vamo 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 pegar um táxi ali Vamo, meu filho Pega um táxi Vamo pegar um táxi Pelo amor de Jesus Cristo Pensei que tá bonito pra tu Tá se vendendo assim Tu rodou por quê? Diga que... Diga que só esse tempo Crianças, por favor Eu tô perguntando onde é o cuscuz Não onde é o macarrão, não, meu amigo Não tô falando com você, não, amigo Não, não tem como falar com a pessoa Se eu estiver falando com... Eu tô falando sozinho, doido Tô falando sozinho Não, aqui é o do macarrão Vou pôr do cuscuz Tá eu aqui fazendo a feira, né, bicho? Ei Tá bom, menino Deixa que isso apareça aí Esse aqui Esse é o senhor Esse é o meu... Deixa fazer o meu carrinho, por favor Ei, tira a minha câmera, por favor Depois devolvou A câmera é minha A máscara tem nome Ei, tira a câmera Depois devolvou a câmera Ei, tira a câmera Ei, tira a câmera E meu repote E a chinela, por favor Até a máscara é a minha Tu tá usando Deixa eu ver aqui a câmera Eita É a sua também E aí Me dê aí, menino Me dê a minha máscara Não, menino Não, menino Tu tá... Bora, menino Tem conversa Conversa pra 10 ali, amor Conversa pra 10 ele tem sozinho, hein? Ei Agora o banho é que você soube estacionado, hein? Pronto Lá vem, olha Eita cabinha amostrada, amor Eita cabra Para, menino Para, pra você não bater num carro desse aí Eu não tenho que pagar Viu? Tu faz o pig Quem faz o pig? A puta que ele paga Ei Mas bota aí, por favor Viu? É só bater palma É nada Aí Aí tu bota o efeito lá, tá ligado? Pra não ver, João Tu apaga ele Na edição Ei, mas vocês botam as coisas aí dentro, viu? Eu vou sentar aqui, esperar Mas meu motorista particular Por favor, menino Eu pago o mordomo, é pra quê? Hã? Eu pago o mordomo, é pra quê? Bora, João Ei Oi, João Só eu, bicho Ô, 01 Olha o 01 É nossa segurança particular Gente, o Matheus no dia seguinte desse daily sofreu um acidente de moto E ficou sem ter como finalizar esse vídeo Menino, liga esse flash aí, por favor Bota aqui perto de nós Tu se lembrou que a gente começou um daily vlog E não continuou Mais um Tu vai se lembrar agora, mano Tu já viu a hora já Na hora de dormir, né, bicho? Pera aí, menino Aconteceu sono já, pô Vamos só dormir aqui E a gente já volta já com o resto daily vlog Mas você é ligeiro Ligeiro A dormida que recebeu só lá, tá, pô Mais um Ele não disse que ia ser ligeiro, ô Na madrugada o povo bate no cara, velho Né, meu amigo, você deu um grito aí Parecia que tava lutando UFC Poxa Pera aí, eu já volto, deixa eu tomar um bué aqui, meu amigo Fala, rapaziada Eu sei que algum de vocês não me conhece Eu sou o Rian Eu sou o editor do Matheus Tô passando aqui pra falar que esse vídeo aqui não saiu antes Porque o Matheus sofreu um acidente Quando ele se recuperou O pai dele ficou meio adoentado e teve que cuidar do pai dele, beleza? Mas agora a gente voltou com tudo Vai sair vídeo quase todo dia Segue os participantes aí que tá na descrição Se você gostou de mim Me segue no Instagram Que é arroba o Rian E também no meu canal no YouTube Valeu! Antes de tudo, eu esqueci de avisar Pra você se inscrever no canal do Matheus Que vai sair vídeo todo dia, como eu falei Fiquem ligadinhos aí Que Matheus tem uma surpresa pra vocês Amanhã sai no canal Valeu! Tchau!